Eu sinto ela, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Eu gosto muito dela, e me chamar no que Ebola Lentim, ebola Lentim, ebola Lentim Passa com o mundo a primeira vez Taca, 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 taca-raba, taca-raba Ebola Lentim, ebola Lentim, ebola Lentim Passa com o mundo a primeira vez Taca, 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 taca Raba em mim, eu taca tabaca Rebala lentinho, rebala lentinho, rebala lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Você brinca com meu coração Só que hoje me trasei Eu já me cansei, mas sofrer pra mim não é corrupção Eu já te superei, eu te superei Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real Tô com medo, tô com medo e não tô com medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo daquelas amigas best Que doei demais, que doei demais As putas que falam que te conhecem Quer se andar pro pai, quer se andar pro pai Na dobrada que elas amigas best Que doei demais, que doei demais As putas que falam que te conhecem Quer se andar pro pai, quer se andar pro pai Na dobrada que elas amigas best Diga que voei demais, voei demais As pessoas que falam que te conhecem Querem sentar pro pai, quer sentar pro pai